Salve, salve galera! VaptVupt aqui, urgente, né? Saiu notícia agora à noite, a gente já tinha soltado o vídeo lá no Jouva Tricolor, né? Enfim, depois vocês vão passar lá pra ver o vídeo, né? Fiz uma pergunta polêmica lá no vídeo. Mas enfim, já tinha gravado o vídeo e agora à noite, agora, próximo aí às 20h30, saiu a informação que a CBF paralisou o Campeonato Brasileiro. Tá? Então, o Campeonato Brasileiro está paralisado, o nosso próximo jogo do Campeonato seria contra o Cruzeiro na segunda, não vai ser mais, tá? O nosso, contra o São Paulo voltar a jogar no Campeonato Brasileiro agora, será contra o Corinthians, tá? O Campeonato será paralisado até o dia 27 desse mês, ok? Campeonato Brasileiro paralisado até o dia 27 desse mês aqui. Pois bem, a gente tinha dois jogadores que estavam suspensos, né? Por questão de cartão, não jogaria contra o Cruzeiro, que é o Igor Vinícius e o Luciano. Agora, eles vão ter que cumprir a suspensão contra o Corinthians, que é nosso próximo jogo, né? Seria contra o Cruzeiro, eles vão ter que cumprir suspensão contra o Corinthians, beleza? É ruim pra gente? É ruim, cara. São dois jogadores aí, a menos aí pra jogar contra o Corinthians, o clássico contra o Corinthians, tá? Por outro lado também, se a gente for ver, né? Mas se bem que eu acho que o DM não vai recuperar até lá, a gente vai ter um tempo a mais pra recuperar o Caleri aí, né? Mas eu não acredito que o DM vai recuperar o Caleri até o dia 27, né? Conhecendo aí o nosso refiz Pum, eu acho difícil recuperar o Caleri até o dia 27, tá? Então, o Campeonato Brasileiro, sim, foi paralisado. 15 clubes, né, solicitaram essa paralisação e a CBF anunciou agora à noite aí a paralisação do campeonato. Ou seja, o São Paulo já tinha o jogo contra o Inter adiado, né? Porque o Inter não vem jogando aí por conta da tragédia, né? Lá no Sul. E agora também o jogo contra o Cruzeiro do São Paulo foi... Vai precisar de uma nova data, tá? Então a rodada sete, a sétima rodada e a oitava rodada, Cruzeiro e Internacional vão ter que ser remarcados lá pra frente, tá? O nosso próximo jogo agora será contra o Corinthians, contra o São Paulo, voltar a jogar. Ok? Gente, galera, eu sei lá, velho, eu vi boas opiniões dos dois lados, tá? Da galera que queria o cancelamento. Eu confesso que eu estou nesse meio aí, que preferiria um cancelamento, né? Mas também eu concordei com muita gente, alguns pontos de vista da galera que era contra a paralisação. Eu tava compreendendo também, tava muito complicado, gente. Eu sei que o momento não é bom, né, cara? É uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Jogadores do Inter, do Juventude e do Grêmio não teriam condições de jogar futebol agora, né? Alguns estão até ajudando a salvar vidas lá. Então, por isso mesmo, eu era a favor a um cancelamento do brasileiro aí. Paralisação, não cancelamento, né? Mas vamos lá, então. Vamos ver aí agora quando vai ser remarcado os jogos do São Paulo aí contra Cruzeiro e Inter, tá? Vamos ver se agora a CBF toma vergonha. Pega esse jogo contra o Cruzeiro, que seria segunda-feira, né? Próxima segunda agora. E remarque esse jogo pra um domingo, né, CBF? Poderia remarcar esse jogo aí de São Paulo Cruzeiro pra um domingo agora, né? Já que tá colocando tanto jogo do São Paulo na segunda-feira. Mas, enfim, galera, você era contra ou a favor da paralisação? Deixa aí nos comentários. Então, só pra informar, a CBF paralisou o campeonato até o dia 27. Se inscreva no canal e evaptevult. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.